Em toda atualização do Fortnite, realmente vem muitas coisas pra gente Atualizações podem trazer de skins, modos por tempo limitado, desafios, missões, NPCs, qualquer coisa, até um evento ao vivo Mas as atualizações não só dão, as atualizações também tiram E essa atualização também tirou uma coisa que pra muitas podia ser importante, nostálgico e significar alguma coisa O Fortnite baniu um modo e eu vou estar te explicando tudo sobre esse modo e porque ele foi removido agora Então vem comigo Bem, essa última atualização do Fortnite pegou a gente em cheio Porque ela foi a atualização da metade da temporada, foi a atualização da mid-season, a atualização 16.30 Essa atualização aí trouxe várias coisas e se você quiser ver tudo que essa atualização trouxe, você pode estar aí no meu vídeo Onde eu mostrei tudo sobre essa atualização Mas se você também quiser ver os segredos, eu também soltei um vídeo de segredos aqui no canal Mostrando todos os segredos dessa atualização também Bem, essa aí foi a famosa atualização do Neymar, trouxe bastante coisa E também quando você vai no Fortnite agora não tem mais modo squad Quando você entra no Fortnite agora tem o modo Os Passas, que é referente ao Neymar Que é uma das coisas que também foram trazidas para o Fortnite recentemente O modo Os Passas, que seriam os squads Bem, falando em modos, essa atualização do Fortnite também trouxe um novo modo Um novo MTL aí, que vai estar chegando no Fortnite nos próximos dias Chamado o Chão Restaura E a ideia é basicamente você restaurar a vida enquanto você anda no chão É a única forma de você restaurar a vida nesse modo E também o Fortnite recentemente tem dado um foco, tem dado um destaque muito grande ao Fortnite criativo Trazendo muitas novidades e adicionando tudo que não tinha sido adicionado até agora no criativo Tudo isso foi adicionado nessa temporada Galerias de outras temporadas Veículos como carros da temporada 3 Veículos como helicóptero da temporada 2 Todas as galerias, muitos itens e itens novos como save point Voltão de apoiar o criador e muita coisa no criativo Para estar facilitando na nossa criação de modos Inclusive, eu tenho que lançar mais mapas Bem, e você tem que apertar nesse like agora Então vem comigo apertando esse like E aí, moleque Não custa nada E você vai mostrar o seu poder, mano Mostre a sua força Só os inscritos poderosos apertando esse like Então desliza a tela aí Aperta nesse like Aperta o joinha para cima aí, moleque Eu tenho certeza que só aqui no canal do Seu Leôncio Você vai ver vários desses conteúdos, tá bom? Então já aproveita, se inscreve e ativa o sino das notificações também Porque aqui no canal do Seu Leôncio É vídeo todo dia às 10h30 da manhã Então aperta o like, leve e ativa o sino das notificações Você vai chegar na meta de 150 mil inscritos Hoje Tá, vamos continuar aqui Para eu continuar explicando o que eu estava falando com vocês Bem, dá para ver que o Fortnite voltou a investir bastante Não só no Battle Royale Quanto no Fortnite criativo Que é uma parte importante E bem grande do Fortnite também E não só no criativo Como também no Salve o Mundo O Fortnite recentemente trouxe novas aventuras Para o Salve o Mundo Novas dinâmicas Alguns novos heróis Várias coisas que estão lá no Pet Notes Para o Salve o Mundo Que eles soltaram lá no site deles Parecendo que ele ia investir bastante Não só no Battle Royale Mas voltar a fazer o Fortnite No geral A crescer juntos novamente Eu acho isso incrível Inclusive o Clube Fortnite Do próximo mês Que é o Clube Fortnite de Maio Ele vai vir aí Com o Salve o Mundo Como brinde Esse com certeza É um dos clubes Fortnite Mais valiosos E com certeza Mais importantes Que vale mais Até agora Então com o Fortnite Investindo em tudo isso Era de se esperar Que talvez ele retirasse Algum dos modos Do Fortnite Era de se esperar Que basicamente Ele fosse enxugar Os servidores aí Apagar um pouco Dos seus servidores Talvez estejam um pouco lotados Não era de se esperar Que eles removeram O Laboratório de Batalha Mano O Laboratório de Batalha Foi removido do Fortnite Esse é um dos principais motivos Pelo qual você não tem visto Eu entrar no Laboratório de Batalha Vou mostrar a você Alguma coisa lá Ou simplesmente Andar e interagir Com os meus amigos Quando a gente está gravando Junto pelo Laboratório de Batalha Porque eles removeram O Laboratório de Batalha O Laboratório de Batalha Ele foi removido Mas antes de eu estar Te explicando tudo isso Você vai vir na loja de itens Do Fortnite Que a loja de itens De hoje está incrível Então já vem comigo Na loja de itens Do Fortnite Aperta o botão de botão De botão de botão E apoia o código Senhor Leôncio Os seus inscritos Míticos e poderosos Apoiam esse code Code Senhor Leôncio Na loja Sabe que o code Apoiar aquele Quem aceitar E tamo junto E ó Bora Vamos apoiar bastante aí Vamos continuar aqui Eu estava explicando Bem É bem triste pra mim Que o Laboratório de Batalha Tenha sido removido E por que Que ele foi removido Leôncio Na última atualização Bem no dia Que a atualização saiu A gente entrou Pra poder mostrar Os itens novos Que chegaram Pra poder gravar E mostrar os itens novos Então a gente costuma Pegar os itens Do Laboratório de Batalha Reunir os itens E mostrar pra você E testar os itens Mas infelizmente Eles removeram O Laboratório de Batalha Naquele dia Até então A gente estava acreditando aí Que tinha sido um erro Um bug de atualização Ou coisa do tipo Mas o Fortnite A Epic Games Eles compartilham um servidor Num aplicativo chamado Trello Onde eles colocam as anotações Do que eles estão mudando Ali no jogo E basicamente Segundo alguns leakers E vazadores E repostadores de notícia O Fortnite removeu Aí o Laboratório de Batalha Propositalmente Por tempo indeterminado A gente não sabe Se ele vai voltar ou não E o que acontece E por que Que o Laboratório de Batalha Aparentemente foi removido Basicamente Ele é um modo Que não é utilizado Muito pelos players Basicamente Ele não é utilizado Nada pelos players Ele não tem Utilidade Pro jogo Ele tem um conceito Interessante Mas ele não tem utilidade E por que Que os jogadores Não jogam ele É um mapa do Fortnite Que tem duração De 4 horas E você pode entrar E fazer o que você quiser Por que Que as pessoas Não jogam ele É bem simples Não é nada mais Do que um mapa Do Fortnite Que nem tem Todos os recursos Do Battle Royale O Laboratório de Batalha Já está abandonado Em um tempo Pelo Fortnite Para nós Criadores de conteúdo O Laboratório de Batalha Era ótimo Pois a gente podia Entrar no jogo Entrar na ilha Do Fortnite Sem ter que entrar Numa partida Então se chegou Uma mudança nova No mapa A gente entrava No Laboratório de Batalha E mostrava essa mudança Para você Algum item Mesma coisa Simplesmente Dava para a gente Explorar as coisas Explorar mais os segredos E agora a gente tem que fazer isso Nas partidas normais Ou personalizadas Outra coisa O Laboratório de Batalha É importante Existiam funções nele Que não tem Em outras funções de jogo Por exemplo Não tendo criativo Em nenhum outro lugar Você podia pegar O saque padrão Daquele modo Como assim Leôncio? Por exemplo Tem o modo Tivo Certeiro Agora no Fortnite Você podia chegar No Laboratório de Batalha E colocar o seu loot Para ser igual Do Tivo Certeiro Então você entrar no jogo Ia ter só loot De Tivo Certeiro No Laboratório de Batalha Também Ele seria importante Para fazer vários testes Que não dá para fazer Em partidas normais Mas como que isso tudo surgiu? Bem Lá atrás No Fortnite Lá para a temporada 5 Se eu não me engano Foi adicionado aí O parquinho no Fortnite Era aí Basicamente O que o Laboratório de Batalha Era antigamente Mapa do Fortnite Para você entrar E fazer várias coisas Só que o parquinho Ele acabou ficando conectado No mesmo servidor do criativo Então dava para você Meio que burlar Fazer uns bugs Sair do modo criativo Com os poderes Com todas as funções Do modo criativo E entrar no parquinho E fazer várias coisas absurdas Isso era incrível, mano Era o que o Fortnite Deveria fazer com o parquinho Com o Laboratório de Batalha Tinha vários minigames Tinha itens exclusivos No parquinho Como granadas Onde você podia invocar Um estágio inteiro De minigame Para poder fazer Aquilo lá Era o início Do Fortnite criativo E o início Do Laboratório de Batalha Era uma mistura Dos dois O parquinho O que aconteceu É que depois de um tempo Além do parquinho A gente também tinha Um laboratório de batalha O laboratório de batalha Quando ele foi lançado Ele não era o mapa Do Fortnite E sim, era um mapa de treino Onde você podia treinar Sua mira com vários botes Que ficavam andando lá Isso foi no capítulo 2 já E lá no início Do capítulo 2 já Eles removeram o parquinho E decidiram fazer Tudo uma coisa só No laboratório de batalha Eles removeram Aquele mapa de treino de mira Que você podia treinar o tempo Sua mira Sua precisão E muito mais Removeram o parquinho Com todas as suas funções E deixaram só o laboratório de batalha Com a ilha do Fortnite No fundo Você não conseguindo fazer Nada de interessante ali Então basicamente Ele foi deixando de ser jogado No decorrer do tempo As pessoas que querem treinar mira As pessoas que querem treinar Várias coisas X1 As pessoas vão tirar isso No modo criativo E aconteceu o inevitável Fortnite removeu O laboratório de batalha E eu, o senhor Leôncio O que eu acho disso? Eu acho que essa não é A melhor opção E eu acho que sim Eles podem estar trabalhando Em trazer um laboratório de batalha Melhor Espero que seja isso As opções que temos agora É o seguinte Eles estão trabalhando No laboratório de batalha Melhor Um 2.0 Travendo sair o 3.0 Já que o laboratório de batalha Já é um parquinho 2.0 Eles podem estar trabalhando No laboratório de batalha 3.0 Ou eles já podem estar fazendo aí A mescla de tudo E o que seria a mescla de tudo? Há um tempo atrás A gente recebeu a notícia Que a gente vai estar recebendo Um criativo 2.0 Vai estar dando pra fazer tudo Vai ser um Garry's Bod Vai ser absurdo O criativo 2.0 Parecendo o que acontece Na Steam Com o Steamworks Que você pode rupar Vários mapas na Steam De vários jogos diferentes E jogar as coisas Dos mods mais absurdos Então basicamente Fortnite está trabalhando No criativo 2.0 O criativo recebeu agora Um modo que dá pra colocar 50 pessoas e muito mais O que eu acho que poderia acontecer Com o laboratório de batalha Sim Ele poderia voltar Quero que o laboratório de batalha Volte com o mapa do Fortnite Pra gente poder fazer vários experimentos Mas o laboratório de batalha Ele tem que voltar Com as seguintes mudanças Com todos os tipos de armas Do jogo Pra gente estar podendo testar Ou seja Com o loot do direto do cofre Incluindo veículos A gente tem que conseguir Colocar todos os veículos Dentro do mapa do laboratório de batalha Pra poder estar fazendo Vários testes E várias coisas absurdas E vídeos e conteúdos pra você E você também está se divertindo Com seus amigos E como que eu sei que isso é importante Pois por exemplo Eu já fiz um vídeo aqui no canal Juntando todos os chefes míticos Da temporada 4 do Fortnite Bem Como é que você acha que a gente fez isso? Não tem como fazer isso Numa partida normal do Fortnite Então uma das coisas importantes também Pra eles adicionarem No laboratório de batalhas Seriam aí Os NPCs do Fortnite Os bots do Fortnite Os chefes míticos Poder estar fazendo Vídeos de testes Experimentos Muitas coisas absurdas E loucas Pra gente estar trazendo aqui De conteúdo pra você Então o loot é importante Os veículos são importantes E NPCs Chefes míticos E não mais importante Mas também Trazer aí pra gente Um modo Em que o laboratório de batalha Dê pra gente As funções do criativo E a gente poder entrar lá E modificar qualquer coisa Bem Se você nunca entrou No Fortnite criativo Existe um celular lá Que dá pra você apagar Qualquer item Qualquer coisa Imagina eu entrar com um celular No laboratório de batalha Simplesmente Decidir apagar todas as árvores do jogo E depois ele decidir apagar Todas as estruturas Depois ele decidir apagar tudo E deixar sua ilha E recriar as cidades Com os meus amigos E postar esse código Cara Isso seria incrível Absurdo Uma nova recriação De um mapa Do Fortnite Battle Royale Criando cidades Recriando várias coisas Mano Isso seria absurdo E é disso que o laboratório de batalha Precisa E claro Capacidade para mais players Porque ele só tinha capacidade Para 16 players Até então Uma outra coisa Que o laboratório de batalha Pode estar trazendo aí Pra gente É o fato de que O Fortnite Começou a adicionar missões Que contam a história do jogo Pra gente Como as missões do Pinar E tanto você quanto eu Sabe que é Insuportável Fazer essas missões No modo solo Não dá tempo De você prestar atenção Nos diálogos dos personagens De você prestar atenção Na história E de nada do tipo Você tem que gravar Pra ver a história Depois gravada Eu pelo menos fiz assim Eu gravei Quando eu ia fazer as missões Porque você vai conversar Com um NPC E o player Simplesmente te elimina Então a melhor forma Disso Seria colocar isso No laboratório de batalha Pra gente estar fazendo Essas missões Como se fossem Missões da história Então somar o laboratório De batalha Em um tipo de laboratório Onde dá pra você fazer Missões da história E prestar atenção Na história também Então isso é muito importante Essas são todas as modificações Que a gente precisa Estar recebendo No laboratório de batalha E você O que você acha Que a gente precisa Estar recebendo No laboratório de batalha Ou no Criativo 2.0 Tudo junto Em breve O que você acha Que a gente precisa No Fortnite Escreve aqui nos comentários Tá bom Lembrando a todos Que eu tenho 11 códigos De Alerquina E estou dropando Em todas as minhas redes sociais Instagram Twitter E Discord Que está aqui na descrição Também Meu Instagram É meu Twitter É arroba o senhor Leão Se já passa lá e me segue Meu Instagram É meu Twitter É arroba o senhor Leão Tá bom Se quiser o código De Alerquina Está sendo dropado por aí No mais Eu vou ficando por aqui Eu fui Tchau